Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, mestre! Tudo tranquilo? Eu sou o prof. Rafa Sisson, do canal Física Fácil do YouTube, e tô aqui no Bio Explica pra te dar uma dica sobre leis de Newton. E aí, será que saberia responder essa pergunta, mestre? Olha só. Eu tenho um corpo apoiado sobre uma mesa em cima da Terra. É claro que esse desenho está foríssimo de escala, né, mestre? Porque é o tamanho da mesa, do bloco perto da Terra. Mas pra representar que aqui está o nosso querido planeta Terra. E aí eu tenho a força peso deste bloco. A pergunta é a seguinte, onde está aplicada a força de reação ao peso do bloco? E aí, mestre? A força de reação ao peso do bloco está aplicada na mesa, está aplicada no bloco, está aplicada na Terra, está aplicada no ar ou está aplicada no Sol? Mestre, se tu sabe terceira lei de Newton, fica bem fácil pra tu responder que a força de reação à força peso do bloco está no centro da Terra. Por que que isso é verdade? Olha só. Se pra toda ação existe uma reação, e essas duas forças têm o mesmo módulo, a mesma direção, os sentidos contrários, estão aplicados em corpos diferentes, quem recebe ação exerce a reação, quem exerce a ação recebe a reação, e as forças são de mesma natureza, quer dizer que se o bloco é atraído pela Terra, ao mesmo tempo o bloco atrai a Terra. Então a força de atração que a Terra exerce sobre o bloco é passível de formar para ação e reação com alguma força. E a dica que eu te dou, mestre, é sempre inverter a frase. Pensa, o que é a força peso? Força peso é a força com que a Terra atrai o bloco. Inverte a frase. Bloco atrai a Terra. Então se a reação à força peso, que é a Terra atrair o bloco, é o bloco atrair a Terra, consequentemente a força de reação à força peso do bloco está aplicada no planeta Terra. Então, peso é a Terra, atrai o bloco. Reação à força peso, bloco atrai a Terra. Quer dizer que essa força tem que estar aplicada na Terra. Letra C é o gabarito dessa questão. E aí, mestre, gostou? Achou difícil? Tem alguma pergunta? Então, antes de comentar ali embaixo, por favor, dá um joinha aqui. Vai lá no Física Fácil, te inscreve também, assiste mais algumas dicas. E muito obrigado pela tua atenção e até a nossa próxima dica de física aqui no Bio Explica. Ah, eu já ia me esquecendo. Para mais dicas de física, para assistir o conteúdo completo de física no Bio Explica com as aulas do Prof. Rafa Sisson, é só ir no bioexplica.com.br e assinar lá o plano para assistir as aulas comigo. Muito obrigado, então, pela atenção e até a nossa próxima dica. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas a aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica. Obrigado.